Obrigada! Obrigada! Obrigado a todos os nossos fãs! Então... Pode começar, Gilles? Pode começar, pode começar, Gilles! Pode começar! Eu começo, você começa? Pode começar! Então vamos lá! Participante número 1 do concurso de cosplay, nós chamamos ao palco a Letícia, que vem como Arlequina de Esquadrão Suicida! Só porque nós pegamos as mãos e as mãos não significam que a gente se muda e se muda Você nunca vai ser Pode aplaudir, gente! Palmas para a nossa Arlequina! Palmas! Faz barulho! Isso! Arlequina mostrou com quem veio, veio direitinho, posou, fez pose de frente, de lado, de costas, imitou o personagem, é assim que tem que ser um desses filhos! Deu um tchauzinho, o pessoal da mesa de som agradece muito! Juízes, número 2 não veio, vamos para a número 3, que é a Emily, que vem de N, de League of Legends! Oh! 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 Pode bater uma por nossa Arlequina, gente! Que tinham tibers e tudo mais! Muito bom! Que coisa mais fofa! Que linda! Que fofa! Meu Deus que Deus! Participante número 4 é a Jess, que vem como Lux Elementalista de League of Legends! da nossa cidade é a Rússia que já foi um dos filhos que agora é uma velha para a gente. A ver como Lux Elementalista é um dos filhos que foi um dos filhos. É um dos filhos que foi um dos filhos. É isso aí, quero ver, todo mundo joga lá o patrão de palma aqui, mais que eu sei que lá é o melhor, vamos lá Nossa, participante número 5, devo dizer que eu sou muito fã-girl do personagem, estou muito feliz de anunciar essa pessoa É Mari, que vem de Sylvanas, Warchief, de World of Warcraft Palma gente, faz barulho, pelo menos 5, 8 Opa, 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 desculpa Sylvanas Ops Vamos lá, Fills, 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 Fills Fills de cabos, não disse É, mas Fills também, de ver uma Sylvanas linda nessa Fills também Participante número 6, a Rafa, que vem como Marjorie Tyrell de Game of Thrones Palma Palma Os tempos que vêm no Acrambia sempre vêm, agora os meus são meus Sem dar spoiler, claro Por favor Agora número 7, nós temos a Claudia, que vem de Jaina, Senhora do Medo Heroes of the Storm Onde é que vem de Jaina, que vem de Jaina, que vem de Jaina Mas já tá ouvindo isso Blizz hoje tá forte Esses cosplayers de jogos da Blizzard sempre tão detalhados O pessoal que fez o character design pensou Quem for fazer cosplay desses personagens vai sofrer Eu acho que eles devem competir assim Agora eu vou fazer um negócio pros caras sofrerem ainda mais Aí vai um cosplayer no BlizzCon e faz e o cara fica assim Ano que vem a gente tem que pegar mais pesado Exato Ok Próxima participante Participante de número 8 É a Ana Chan Que vem como Sakura aqui no Moto de Sakura Kart Captors Vem aí gostando de Sakura, gente Essa música Que saudade E olha, falando em Blizzard Lá vamos nós com mais Blizzard Que é a Camila, que vem de Arcanista De Diablo 3 Vamos lá Debra a música Você tem 30 segundos Pode ficar aí um estampinho Pode curtir o palco Tá tranquilo Não precisa ter pressa Take your time Pode fazer pose Pode andar devagar Não precisa fugir correndo também Enquanto isso os vídeos aproveitam Vocês não votabilizam todas as notas Fazem tudo direitinho Participante número 10 É a Mendes Que vem como Hatsune Mikuji Vocaloide Pode bater palma, gente Pode bater palma Pode bater coreografia Porque o Iguazão tava ali Já saca de cora a coreografia Quem tava aqui no começo do evento Teve um momento de acidente E é óbvio que teve essa musiquinha E atraiu Milhões de gente vai ensai Senhores juízes Número 11 e número 12 Não compareceram Vamos ao número 13 Que é a Júlia Que vem de Alice Lidwell Alice Mathers Returns Eu tenho medo dela Sei lá, né? Deveria Costeiro número 14 Entrando no palco O Nuno Que vem como Jon Snow De Game of Thrones Bota o sol da gente Grita-se Eita, faz barulho Pode chamar de bonito Pode pedir em casamento Tá valendo A tia deixa Juízes Número 15 Não compareceu Vamos ao número 16 Que é o Bobê Que vem com o seu Sniper Nitros Ragnarok Online Prazer Ragnarok Online No palco Música Número 15 Música Música Palmas, o melhor são as cartinhas na arma Tá bem dentro, tá bem dentro Ragnarok também traz essa musiquinha Acalma o coração Já usei no meu curso Participante 17 é a Gabi que vem como Elizabeth de Nanatsu no Taizai Música E aí galera que vem aqui no Taizai, bate palmas Aê Muito bem, muito obrigado gente Agora número 18 Venha me achar a Pri Que vende Super Chip Moon De Sailor Moon Palmas, palmas, palmas Essa aí é a coleguinha do trabalho É ok Costeiro número 19 entrando no palco A Tucci que vem como Sakura De Sakura Cardcaptors Palmas Palmas, palmas, Sakura Ah, eu gosto tanto dessa live Revivida, assim, Sakura Fazia falta Bom, vamos lá Número 20 Tudo ok, Senhor Jesus? Bom Número 20 É a Issa Porun Que vende Soraka, Guardia Estelar League of Legends Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem 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 Gente, eu sei que vocês amam League of Legends E eu vou botar com muita palma pra me deixar e pra fazer barulho Sim, e o pessoal de League of Legends aqui nos cosplay está representando o outro Sempre A galera de LoL aqui é muito dedicada É muito dedicada Participante número 21 Chamamos ao palco a Movampi Que vem como Starfire de DC Novos 52 Aê Pode botar com a palma Que vem como Starfire de DC Que vem como Starfire de DC Excelente música do de DC Número 22 em oeste de Jack Frost A origem dos Guardiões Que vem como Starfire de DC Que vem como Starfire de DC Que vem como Starfire de DC Um lembrete rápido aos cosplayers Fiquem nas redondezas mesmo depois de terem desfilado Pois depois do desfile nós vamos juntar todo mundo aqui no palco Para aquela já tradicional e consagrada foto de todos os cosplayers do evento Então fiquem nas proximidades Participante número 23 Entrando no palco o Leonardo que vem com gostei de Patolino, o mago implacável Patolino, o mago Contemplem o mago Com seus poderes Pode bater palma, gente? A música tá ótima Rolou um coral aqui atrás, é sensacional e é por isso que o mago é implacável Número 24 O cosplay é o mais forte do evento que a gente tem que respeitar Exatamente Autoridade Números 25 e 26 não se encontram Confere Isso Então agora é a próxima Número 27 A Kitsune que vem como Rory Mercury D-G-Gate Música Música Vamos bater palmas gente, palmas para a nossa hora aí O melhor é a torcida aqui, junto a galera toda aqui gritando loucamente Adoro o cosplayers, estou saindo por cosplayers Os cosplayers apoiando os outros cosplayers, isso é sensacional Ai, aquece o coraçãozinho, aquece o cocorô Número 28, é a mão que vem de Fiona, Hora da Aventura Música Palmas Entrando no palco, a participante número 29, Sayumi Que vem como Maquinha versão Cyber de Love Live Música 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 da Ativimun. Sim. Que ninguém merece. Cos... Cosplayer 31. Fica quieta aí, colega do trabalho. Tudo ok ali? É, veio a Ativimun. Pô, o que você tá falando de mim, cara? Participante 31, a Yuki que vem como Rin Okumura, versão mulher de Blue Exorcist. ... Olá! Agora aquele lembrete de que, epa, pera, oi juízes, tudo bem, como vai? Tudo bom, então vamos lá no tutorial de hoje e vamos mostrar como chamar os co-players, tá focando? Perguntei pro Gota, se tá tudo aqui, ele fez gesto de toca-lhe o pau nesse carrinho. Então número 32 vem a Priscila de Sininho. Música Pode fazer, quero vir mais alto gente, palmas, palmas pra Sininho. Tem que fazer mais barulho que a música. É isso aí. Participante número 33 entra no palco a Lali Rodrigues que vem como Taiga de Toradora. Palmas! Falei homem, vou falar hoje de novo. Toradora é tão bom. Sim. Falou e falou de novo, justo. Perguntei. Número 34 vem a Niu de Hinata de Naruto. Vamos para a Rinata. Fez o gesto clássico da Hinata, foi sensacional. Melhor aluna. Melhor aluna. Participante 35 vem ao palco a Mayumi Nami que vem como Sasuke Sexy no Jutsu de Naruto. Palmas! 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 Palmas pro nosso Sasuke, ou melhor, pra nossa Sasuke. As inusitadas aqui no palco sempre, quanto mais, melhor. Quero ver as apresentações depois. Uou! A próxima concorrente eu busco pela mãozinha. Vem cá comigo. Porque, gente, desculpa, o barco vai navegar. É a Rize que vem de Super Sailor Netuno, de Sailor Moon. Vamos para o nosso ship, por favor. Vai, barco. Então... Desculpa, sou dessas. Traz o barquinho na Pocahontas. Número 37, vem Artemis como só na noite feliz de League of Legends. Eu quero ouvir o pessoal do lado agora. Vem cá, vamos bater palmas lá. Sou na noite feliz com o direito a poro e tudo mais. Muito fofa. Muito fofa. Juízes, número 38 não compareceu. Vamos para o número 39, que é Jack, que vem de top de Naruto. Pode bater palmas, gente. Palmas para o nosso clube. Lembrando que ontem nós tivemos a voz em português do Tobe aqui no nosso evento como um dos dubladores convidados. Por falar em dubladores, número 40. Na verdade, número 40 também tem a ver com os dubladores de ontem. Nós chamamos ao palco o Jean, que vem como o nosso incrível herói classe C, Saitama de One Punch Man. Com sacola de comprasa. Com sacola de comprasa. Com sacola de comprasa. Vamos lá. Boa refeição para você. Entrou na personalidade direitinho, cara. Eu adoro isso. Porque o cosplayer do Desfila, ele pode simplesmente vir aqui, desfilar, mostrar as poses e tudo mais. Mas tem gente que entra no personagem desde quando sai dali e começa a unidade de maneira diferente. Fazer pose, fazer as caras, expressões faciais, os olhares. É outra coisa. Torna tudo mais divertido. Eu adoro, adoro. Melhor coisa. Vamos lá? Então, agora número 41 é Yuka, que vem de Rê Zero. Qual quando queremos demonstrar? Toma, Melana. Ela já estava contente assim, imagina se tivesse ganhado a canequinha antes. Ou pelo menos ela parecia contente. Era uma risada de contente, né? Eu ouvi uma voz aqui atrás, com certeza. Muito contente, muito contente. Ok. Muito contente, ele rama sangue, isso sim. Sim. Número 42, chamamos ao palco, Taiga, que vem como Taiga de Oradora. Vamos lá. O curador é tão bom. Que déjà vu. Número 43, temos o Guilherme, que vem de Kakashi, de Naruto. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Com direito a Itch, Itch é Paradise. Cosplayer 44, Alexandre, que entra no palco como getter de Nanatsu no Taisai. É isso aí, pode gritar, pode vibrar, pode agitar, pode fazer palma. O pessoal gostou. Maravilhoso. Agora temos o número 45, que é a Haile, que vende pro Tepes de Oari no Serap. Agora mais uma série, que é a Minha Praia. Participantes 46 no palco Veltake, que vem como Minato, versão Maze de Persona 3. Pode bater calma, gente. Manteve o estilo do Minato, que é o protagonista de Persona 3, mas essa versão tá um pouco diferente do que eu tô acostumado. Você não estava esperando por isso. Sério? É a versão do jogo de dança do Persona Kill, não, Persona Kill é o spin-off de DS. Se o Persona dance em All Night, eu não conheço, obrigado pela informação. Todo dia um novo aprendizado. Sim, cada vez a gente aprende algo diferente. E nossa última participante da categoria de desfile é a Val, que vem de Soraka, Guardiã Estelar de League of Legends. E não saiam daí, agora é aquele momento que a gente chama todos os cosplayers para virem aqui. Obrigado.